Este programa tem o patrocínio de... Tertúlia Bracarense. Um programa 100% Braga. A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antenaminho. A atualidade do clube em debate, no jogo das palavras, com um painel 100% Bracarense. António Duarte, Artur Correia e José Bastos Machado. Tertúlia Bracarense. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a esta que é a primeira Tertúlia Bracarense deste ano de 2022. Um ano que todos esperamos seja de alegria, felicidade e, sobretudo, também saúde e muito sucesso para o Sporting Clube de Braga. Na nossa companhia temos já, como habitualmente, o José Bastos Machado e o António Duarte. Aos dois, saúde. Saúde de ambos. E agradeço, uma vez mais, a presença nesta Tertúlia Bracarense. Envio, desde já, votos de um bom ano de 2022 para ambos. E vamos começar esta nossa conversa por analisar aquilo que nos deixou de melhor, o Sporting Braga, como última imagem do ano de 2021. Essa vitória gorda em Aroca, por seis bolas a zero. Uma vitória que teve, inclusivamente, a participação de vários meninos da formação dos guerreiros de domingo. Começava, precisamente, por aí. António Duarte, vamos analisar e cifrar aquilo que foi esta vitória do Sporting Braga em Aroca, por seis bolas a zero. Ora, boa tarde, cumprimentar o tertuliano José Machado, para ti, Ricardo Anselmo, um abraço. Saudações desportivas para os nossos ouvintes. Queria começar por aproveitar este espaço para desejar a todos um bom ano e com muita saúde. Penso que é muito importante dizer isto. Todos sabemos que no Sporting Braga nem tudo que reluz é ouro, mas há alguns valores, pérolas, para guardar. Tesouros para não vender. Vou ficar na história do clube, como o adepto que diz, não somos campeões porque não queremos. E então vamos lá analisar esse Aroca zero, Sporting Braga 6. Tínhamos dito na última tertulia que a mensagem não passava, que era pouco agressiva, que não tinha alma, que era passiva. E com um processo simples, com uma linha de três defesas, dois médios interior bem posicionados, mais Jan Couto e Yuri com Francisco Moura e Miguel Falé, a jogarem à largura com movimentos interiores de qualidade, bem trabalhados, e com Vitinha o novo a jogar à profundidade, brigão, que não dá como uma bola perdida, com classe, parece um Panzer, chegamos ao intervalo a ganhar por 3 a 0. E na segunda parte, depois com as mudanças de Falé para o Roger, Vitinha por Mário González, o Diogo Leite por o Turmena e o Yuri por o Chorle, continuamos com esta qualidade, ou seja, com o Roger a provocar o erro, de facto a jogar por dentro e conseguiu mais dois golos. Foi com esta simplicidade, foi com esta mensagem, que o Sporting Braga, com esta qualidade e categoria, conseguimos um resultado de 6 a 0. Por isso, eu muitas vezes não gosto de dizer que temos muita competição, que estamos cansados, quando nós de facto temos um plantel em quantidade e em qualidade, e com qualidade de dizer muitas vezes que somos o futebol melhor praticado, o futebol mais inteligente. Portanto, é dentro destes princípios e destes valores que me parece de facto extremamente importante com esta paixão e com este sentimento pelo nosso Sporting Braga, que com processos simples conseguimos um resultado de muita qualidade e categoria de 6 a 0. Muito bem, José Machado, boa tarde, bem-vindo uma vez mais. Também comentários a esta vitória do Sporting Braga em Aroca. Ora bem, eu penso muito boa tarde a todos os senhores ouvintes, boa tarde a António Eduardo, boa tarde a Ricardo Anselmo, a toda a equipa da Antena Minha, um bom 2022, em termos de saúde, em termos de esportivos, não só no futebol, mas em todas as modalidades para o nosso clube, desejando a todos os jogadores que estão a sofrer neste momento, portanto, e em termos do futebol e das outras modalidades, o problema do Covid, que está de facto a tornar-se um grande problema para este final de época de 2022, e relativamente ao qual as equipas técnicas e as estruturas se têm de preparar, criando bolhas muito seguras, porque de facto começa a ser um grande problema que afeta todos os clubes, incluindo o nosso. Ricardo Anselmo não esteve na última tertúlia, portanto, não terá tido oportunidade de nos ouvir, a mim e ao Duarte, nas opiniões que nós tínhamos e na análise que fizemos do jogo anterior, e das habilidades que tínhamos para, de facto, lançarmos o mais rapidamente possível para a luta, para a fogueira, sem medo, e portanto, criando uma disrupção no nosso futebol, que fosse capaz de nos colocar perante os nossos futuros adversários de uma forma diferente, de uma forma distinta, embora mantendo os processos. Eu tenho aqui à minha frente até o apanhado do Correio de Minho, em que o António Eduardo termina a sua intervenção, dizendo, começa por dizer, a equipa continua muito previsível e macia, e este é o momento para a agressividade da juventude. Eu dizia, temos de acrescentar mais juventude, e dizia, vamos à Arouca muito desfalcados, mas talvez seja o tempo de acrescentar mais juventude à equipa inicial, dando-lhe irreverência, imprevisibilidade, que tem faltado tanto nos... que tanto tem faltado. Partilhávamos relativamente ao desaire que tivemos para a Taça de Portugal, dizendo que vamos procurar na derrota a motivação para o jogo da Arouca, apesar de todos os condicionalismos que nos levaram a este jogo. Ora bem, eu penso que, de certa maneira, estávamos a augurar aquilo que iria acontecer no jogo com o Arouca. Na nossa... Nós, e muitos adeptos como nós, com as nossas opiniões simples e, portanto, apaixonadas sobre o nosso clube, uns fazendo um maior distanciamento, outros um distanciamento menor, porque deixam, muitas vezes, a inotividade que se sobreponha à racionalidade, mas, de facto, era isto que muita gente previa. Era que nós procurássemos sair do jogo mau que fizemos na eliminação da Taça de Portugal e ir buscar a esse jogo a motivação ou ir buscar a uma derrota a motivação para atingirmos uma vitória. E há muito o que dizer, ou há várias coisas a dizer sobre este ponto. Ponto número um. O Sporting Club de Braga encontrava-se, portanto, separadas na classificação. O Sporting Club de Braga em quarto lugar, na sequência de duas eliminações, uma para a Taça da Liga, outra para a Taça de Portugal, agora voltado para o Campeonato Nacional e para a Liga Europa, onde, de facto, temos que entregar todos os argumentos, todo o nosso potencial. Do outro lado, um Aroca, carente de pontos, ocupando a 12ª posição, depois de empatar com o Portimonense e de ter sofrido uma derrota pesada em casa com o Giro. As duas equipas apresentavam-se em campo com imensas baixas, frutos de lesões, castigos, casos de Covid, sendo que, no nosso caso, eram notórias as ausências de Ricardo Horta, de Castro, de Galeno, André Horta, Abel Ruiz, o Fabiano, o Raul Silva e, claro, o David Carmo e o Sequeiro. Terceiro ponto, o Sporting Clube Braga, portanto, o Sporting Clube Braga, afastado das taças, via-se na necessidade de não ceder à frustração e ao espírito depressivo que parecia pairar sobre a equipa e sobre os próprios adeptos. Partia para este jogo, como eu referia no programa anterior, com a possibilidade de demonstrar que é uma equipa mentalmente forte, capaz de reagir positivamente aos resultados negativos, procurando ainda ter, e como já sabíamos da derrota do Estoril, a oportunidade de consolidar o nosso quarto lugar, que é uma espécie de ilha à qual nos vamos habituando, mas da qual nós devemos procurar sair o mais rapidamente possível para cima e não para baixo. Depois, em decorrer do 4, a resposta que as duas equipas podiam dar às inúmeras ausências estaria na capacidade de se regenerarem com novas caras, novas vontades, capazes de disputarem o jogo com intensidade, qualidade e competência. Ora, deixando de parte as alternativas do Aroca, foi fácil concluir, logo à partida, a operação, a revolução operada na nossa equipa pelas opções que constavam da ficha de jogo, com 7 jogadores da formação no banco e 4 a titulares. Mais coisa, menos coisa, era isto que acontecia. sendo que daqueles 4 que estavam no terreno, 3 deles já têm rodagem na equipa, porque o Vitinha, o Bruno Rodrigues e o Moura são os jogadores da equipa principal. Ora, daí eu dizer que a verdade é que olhando para o nosso 11 inicial, inteligentemente, inteligentemente, repito, muito bem pensado, muito bem empoderado, Carlos Carvalhal fez uma revolução tranquila, acabando por levar a jogo uma equipa inicial com todos, com jogadores bastante rodados em jogos da primeira liga, com exceção de Falé, e uma palavra muito especial para o Falé, porque surgiu de repente quase do nada, porque não estávamos à espera que fosse chamado para ocupar a posição do Ricardo Horta, eu sempre, quando vi o nome dele pensei que poderíamos até ser tentados a jogar num 4-4-2, mas vários adeptos analisaram muito bem e previram e muito bem que o Falé iria ocupar uma posição muito semelhante àquela que o Ricardo Horta ocupou, e o Falé fez de facto um jogo muito positivo, um jogo taticamente irrepreensível, um jogo em que pegou na bola, transportou bola, ganhou faltas, em momentos em que era preciso ganhar faltas, sobretudo no segundo tempo, teve quase a oportunidade de marcar um golo e não o marcou numa jogada que para mim foi um penalti, ele é empurrado no momento em que vai fazer um remato à baliza e portanto aquilo que eu queria salientar é que de facto o Carlos Carvalhal conseguiu introduzir na equipa fazer uma revolução tranquila com quatro jogadores da formação dando à equipa sangue novo, espírito novo e uma nova forma de encarar sobretudo a forma como nós entramos nos juros. Porque entramos de facto muito bem ao nível das melhores exibições que fizemos nesta época, caímos no último terço do campo do Arouca como disse o Duarte depois não contemplou mas é essa a ideia que fica das palavras dele nós demos muita largura ao nosso ataque demos uma largura e a profundidade ao nosso ataque caímos no último terço do campo do Arouca com uma determinação uma qualidade de movimentos e uma velocidade de execução sobretudo isto que apanhou o Arouca completamente desprevenido e manietado e incapaz de conseguir responder a este futebol de turbilhão sempre em movimento experimentando muito bem o talento dos nossos jogadores mais criativos e se adianto aqui nós gostamos pouco de individualizar mas de facto aqui o Yuri fez um grande jogo portanto o Moura o Moura e o nosso ponta de lança que é um autêntico pânzer como diz como diz o António Duarte rebentaram efetivamente com tudo aquilo que o Arouca tentou transportar para o campo fizemos um zero por volta dos cinco minutos num jogo a meias entre o Ian Couto e o e o e o e o e o Vitinha e a confiança mas a confiança e o atrevimento dos nossos jogadores eram bem patentes de tal maneira era a forma como recuperávamos bolas e lançávamos imediatamente ou para o jogo interior ou para as aulas os nossos ataques que fizeram oscilar completamente em minha opinião a defesa do Arouca certamente modificada de acordo com as necessidades do treinador perante as falhas que também tinha mas a verdade é que aquela equipa que estava em campo era o onze titular do Sporting Clube de Braga era um um ano na altura do melhor futebol que nós praticámos da época e acabamos por fazer um 2-0 numa excelente jogada numa excelente jogada que nos deu imensa tranquilidade com um 2-0 com um 2-0 acho que vai estar um bocadinho no ritmo do jogo o Arouca respirou mais um bocadinho mas logo a seguir partimos de novo para uma nova arrancada e para o 3-0 portanto ao fim fizemos 25 minutos que eu diria quase da excelência quase da excelência em que dominámos completamente todos os movimentos todos os momentos do jogo e ao intervalo o 3-0 espelhava de facto aquilo que se tinha passado durante a primeira parte no segundo tempo o Arouca fez algumas modificações reagiu penso que o Sporting Club aceitou de certa maneira essa reação do Arouca suportou-a controlando essa reação que teve um bom momento eu não sei em que minutos foi mas podia ter feito o 3-1 numa excelente jogada na profundidade como sempre que foi que não foi bem aproveitado penso que pelo Boquia mas depois quando o jogo parecia cair na monotonia no marasmo no jogar a favor do tempo porque o tempo jogava a nosso favor controlando as operações Carlos Carvalhal aí mudando fazendo entrando o Roger e fazendo portanto fazendo entrar os miúdos da nossa academia transformou de facto a monotonia em magia e foram mais 30 minutos ou 25 minutos de futebol de futebol puro de futebol de futebol livre de futebol criativo de futebol fluido de futebol bonito de futebol construído de futebol praticado à garota da rua como é o Roger com aquele sorriso que de facto até marcar golos sorri quando vai quando vai rematar conseguimos 3 3 belíssimos golos em 3 belas jogadas incluindo a jogada que dá lugar portanto a jogada que dá lugar ao já me lembro qual foi o golo que é o excelente trabalho do Dinis Pinto que faz uma arrancada pelo lado direito passa para o Abel Ruiz que muitíssimo bem no jogo deu o quinto golo o Abel Ruiz não peço desculpa nem ao Mário foi o lance do sexto golo o lance do sexto golo que é uma arrancada do Dinis Pinto pelo lado direito a passagem para o Yuri Medeiros que muito bem domina a bola e entrega para o Roger fazer um bel eu estou a trocar eu estou a trocar o quinto com o sexto penso eu o sexto golo é o o Endor González lança o não percebi eu estou a ouvir mal são muitos golos são muitos golos é normal haver algumas trocas exatamente portanto aquilo que fica de facto aquilo que fica aquilo que fica de facto aquilo que fica de facto bem patente no que aconteceu nesses últimos 25 25 minutos do segundo tempo foi futebol bonito futebol praticado com alegria com criatividade com na vontade e com movimentações muito bem conseguidas dos nossos jovens jogadores tendo tido oportunidade tendo havido ainda oportunidade para o Churro entrar estrear-se ele que tem sido uma pedra vacilar nas equipas secundárias já há alguns anos tendo o prémio um prémio justo um prémio merecido portanto foi uma grande jogada do de facto do Carlos Carvalhão que fazendo uma revolução tranquila acabou por garantir uma nova como eu já chamei aqui há uns tempos atrás uma nova carga da Academia Lixeira que que garantiu os três pontos com seis golos ocupando ocupando agora o Sporting com o Braga o quarto lugar seis pontos do Benfica e a seis pontos do e a seis pontos do Benfica e com condições efetivamente de começarmos a olhar para cima a procurar sair desta ilha que é o lá buscando o melhor e não perdendo de vista com serenidade com tranquilamente fazer esta mescla de jogadores experientes com jogadores criativos e jovens da nossa formação constituir uma equipa de facto competitiva com identidade e com capacidade para construir uma parte uma parte desta da época que falta para bem conseguida com vitórias e com boas e com boas exibições portanto acho que saímos um bocadinho daquele espírito depressivo em que a equipa estava a cair depois das eliminações de dezembro e acho que terminamos portanto o 2021 com uma belíssima exibição e com novas expectativas para o ano que se aproxima muito bem e o ano que se aproxima e no qual já nos encontramos naturalmente o ano 2022 o seu início exatamente já estamos em 2022 o seu início deu também lugar à abertura de novo mercado de transferências no futebol nacional e internacional com possibilidades de as equipas fazerem pequenos ajustes nos seus respectivos plantéis desde logo no dia de hoje alguma imprensa nacional deu conta de que Raul Silva Lucas Piazão e Chiquinho podem estar na porta de saída do Sporting de Braga António Duarte para além também da boa resposta que esta juventude tem dado sempre que é chamada a equipa principal como é que analisa todo este momento a possibilidade de saídas possibilidade de subidas de jovens para o pontelo principal como é que analisa este momento Olha Ricardo o José Machado deu-me aqui alguma alguma criatividade na análise que ele fez é de facto uma ilha do quarto lugar estou plenamente de acordo e esta ilha do quarto lugar que nos conduz a uma falta de projeto e de ambição é a ilha de facto do quarto lugar e quando me perguntas possivelmente a saída de Raul Silva do Piazão e Chiquinho a ser verdade porque não há de facto ainda uma confirmação oficial aquilo que eu tenho como conhecimento é um título de jornais desportivos portanto tem alguma dificuldade mas isto vem entroncar naquilo que é a minha análise nós não somos campeões porque não queremos de facto nós estamos metidos numa ilha do quarto lugar que tem uma análise muito mais profunda de aquilo que é o ano 21 que é época desportiva 21 22 e quando falámos de facto na qualidade da nossa formação porque ela de facto o tem mas tem que obedecer a um projeto e não pode ser um mero negócio com aquilo que nós somos confrontados diariamente claro que temos um ano 21 que conquistamos no futebol masculino uma taça de Portugal a terceira do clube no feminino mais uma taça de Portugal no futebol de Praia a recuperação do título de campeão nacional nas modalidades temos a Tamila Olubo o José Paulo nos Jogos Olímpicos depois temos o Paralímpicos o José Macedo o José Carlos Macias dizer somos um clube com esta qualidade toda depois somos contrastados ou somos confrontados não há nem que deixemos 11 mil sócios de facto em que temos ações do Superior Sporting do Braga em offshores depois temos outras situações de negócios de facto pouco percebidos entendidos e de facto aquilo que o José Machado muito bem caracteriza e diz somos uma ilha do quarto lugar porquê? porque temos falta de projeto temos falta de ambição não queremos não queremos ser campeões porque não queremos então aqui é que está a resposta portanto tudo que podemos aqui invocar e dizer a nossa qualidade da formação a cidade esportiva tudo isto é verdade e é a realidade se isto existe tudo se temos os melhores os melhores equipamentos temos as melhores bolas temos os melhores médicos somos melhores todos porque é que temos a continuar a ser uma ilha do quarto lugar porque falta projeto falta ambição deixe-me fazer esta pergunta ainda em relação ao projeto com esta crescente utilização de cada vez mais jovens no plantel principal não acha que está aqui de facto o projeto do Sporting Braga para os próximos anos António? precisamente é que tem que o assumir e tem que fazer um projeto e dizê-lo ao sócio a que é que nós nos candidatamos agora se vamos fazer de facto uma cidade esportiva e vamos ser confrontados há muitos dias vender as tais pelas que há bocada que vem para citar isto não tem sentido claro que há gente alimentar a dizer que temos que vender que temos que ter dinheiro quer dizer nós no fundo vamos a copiar é que somos há quatro grandes só que três é que ganham campeonatos e o outro quarto não ganha nada outros que de vez em quando ganham umas provas umas taças não sei o que mais e temos o melhor projeto temos a melhor academia temos a melhor tudo agora o que não podemos fazer um poder pelo poder e dar tanto poder a tanta gente e tantos anos e depois fomos confrontados com essas pessoas que têm que ser detidas ou têm que ser de facto visitadas pela justiça porque é isso que nós damos como poder portanto nós temos que enfrentar isto uma vez por todas e temos que assumir as nossas responsabilidades o Sporting do Braga não é neste momento o representante da região é de facto um bom projeto desportivo um bom negócio em que assado sobrepanha o clube o clube não tem um projeto portanto nós temos que assumir que temos que ter um projeto e esse projeto vai passar naturalmente pela formação da cidade desportiva se lhe der continuidade e se aproveitamos as nossas pernas com um bocado disso e quando faço aquela introdução que nem tudo que reluz é hoje no Sporting do Braga nós já sabemos que isto é uma verdade mas temos pedras temos valores que é preciso começar a guardá-los e ter um projeto para que seja identificado quando eu digo que Sporting do Braga pode ser o representante de uma região pode ser o Real Madrid pode ser o Barcelona pode ser o Real Sociedade nós temos que fazer um projeto e temos que o assumir e isto não pode continuar como um negócio puro e duro um que de facto só fazemos movimentos financeiros e depois temos as nossas ações em offshores que não nos preocupamos continuamos a ter pouco projeto no clube que de facto não vai dar conta aquilo que é assado perdemos 11 mil sócios ninguém se preocupa o porquê deste acontecimento há um divórcio latente entre o clube e a cidade e isto passa ao lado porque de facto com comida de rapazinhos ou de jovens fomos ganhar ao Arauca isto não é possível no Sporting do Braga no século XXI e agora no ano 22 portanto temos que fazer um projeto temos que assumir e temos que dar saída a esta quando o José diz que caracteriza muito bem que é o meio do quarto lugar porque a qualidade do quarto para baixo não existe não temos competitividade aquilo que existe temos temos um poder latente em Portugal temos que ser discutido que são os três grandes e que estamos a ver o que é que está a passar nesses clubes e nós estamos a tentar em vez de sermos originais estamos a fazer fotocópias no Sporting do Braga ou seja fazer o que os outros clubes ou não faziam os três chamados grandes que todos nós sabemos os maus exemplos estão a dar ao português a Europa e no mundo isto é que nós temos que nos preocupar portanto o Sporting do Braga tem que fazer um projeto tem que apresentar um projeto e apresentá-lo aos sócios e dizer o porquê de determinadas situações portanto é muito fácil dizer assim vai sair o Raul vai ser o Piazão vai o Chiquinho vamos meter os outros miúdos não que projeto é que sustém é que dá sustentabilidade de facto a essas decisões não podemos andar a fomentar porque temos isto por vício passou aqui o treino do Atal parabéns que agora ganhou foi campeão na Ásia agora não sei como o Sporting do Braga é o Sporting do Braga são os seus adeptos é que são a sua força e a sua natureza tem que haver alma no Sporting do Braga o Sporting do Braga não tem alma quando nós vemos que a mensagem que não passa é isso mesmo é que falta-nos alma falta-nos de facto a ambição de fazer do projeto aquilo que nós queremos para o futuro e temos todas as decisões para o fazer que me adianta a mim dizer que temos uma boa cidade esportiva temos pernas para ser utilizadas se começamos a dizer que é muito bom porque vendemos o trincão há meses e de meses e que deu não sei o que mais deu a senha olha que alegria que paixão o que é que isto arrasta a uma cidade a uma dimensão do que é o seu clube da região porque vendemos uma mais-valia uma perna isto não pode ser entendido desta maneira portanto há que assumir duas por todas que de facto o quarto lugar é uma ilha que o Sporting Brega está colocado e nós só podemos ser dela se existir um projeto se existir ambição se existir um crescimento de paixão na cidade e o clube o clube é que tem que ser a força é a força do Sporting Brega e os seus adeptos não é a SAD a SAD é uma organização de um negócio que tem que dar conhecimento e tem que dar esse todo esse todo desenrolar e todo esse desenvolvimento ao clube e aqui no Sporting Brega passa só o contrário claro que somos sempre confrontados que parece quando lá vamos chegar ficamos com a mim novamente porque porque não existe um projeto de Sporting existe o negócio e o negócio é alimentado por diversas circunstâncias lá está eu não sei se o Raul vai sair ou o Chiquinho ou o Piazão por um mero negócio ou por circunstâncias porque nós não temos esse conhecimento e não temos esse conhecimento porque o clube não tem um projeto foi por isso que saiu o Francésio saiu o Paulinho depois saiu o Isgaio depois saiu um treinador depois saiu e os outros é que são campeões quer dizer e nós vai-se os anéis e ficam os decorrentes e os outros ficam porque é porque não é um projeto que se tem de sustentabilidade que dá a forma e dá a razão e o grande divórcio e a minha preocupação como é que o Sporting Brega nos últimos tempos e no último ano na remuneração de sócios apresentámos um decréscimo de 11 mil associados porquê porque é que isto não existe porque é que o Sporting Brega perdeu a alma porque é que o Sporting Brega não tem uma mensagem que de facto todos aceitamos porque nós não temos a coragem de dizer as verdades que passam no nosso clube estamos a fomentar estamos a permitir que o poder que existe nos três chamados grandes no nosso clube está a ser efetuado da mesma maneira para que o poder ao longo de muitos anos amanhã sejam a começar a ser detidos e a ser visitados pela justiça isso é que nós temos que mexer quando nós ouvimos aqui programas e dizemos que isto que não é de facto um exemplo da sociedade para os nossos jovens nós não queremos ser com o nosso clube continua a ser praticado da mesma maneira e com o mesmo poder é por isso que o José dizia muito bem que nós temos o meio de quarto lugar porque para cima não podemos ir porque de facto se não é que o poder está colocado a maneira que nos está a conduzir para baixo não há qualidade não há competência e nós que dizemos de miúdos a formação vamos lá e que conseguimos ganhar isto não é assim isto tem que existir um projeto em que ter assumido responsabilizado em que as pessoas têm que o declarar e têm que dar a conhecer aos adeptos do Sporting Le Braga o Sporting Le Braga é que é o poder é que é a força é aquilo que nos move é aquilo que nos traz a paixão e quando que isto não existir vamos continuar a conversar ou a discutir ou a analisar coisas que são veiculadas na comunicação social sai o Chiquinho sai o role pois bem não sei o que portanto isto não é mais possível o Sporting Le Braga não tem um projeto esportivo tem um aproveitamento do negócio que está a resultar muitíssimo bem mas isso não vai de encontro aquilo que é paixão aquilo que é os nossos sentimentos aquilo que foi sempre o Sporting Le Braga e a sua cidade e se queremos ser de facto representantes da nossa região e sermos uma força em Portugal e na Europa e no mundo porque temos temos que começar a fazer apresentar um projeto a dar-lhe consolidação de facto a apresentá-lo a continuar assim andamos aqui a branquear das situações e a ser a tal ilha como o José dizia muito bem do quarto lugar José não sei se quer comentar também estas palavras do António Duarte ou se podemos falar da restituição desta reabertura do mercado e das naturais movimentações que pode ou não haver no plantel do Sporting Le Braga Eu posso me referir porque tenho algumas coisas a dizer em relação àquilo que disse o António Duarte mas eu só queria corrigir aquela confusão dos gols há bocado o 5-0 foi o excelente trabalho do Yuri que serviu o Roger depois de uma arrancada de facto magnífica do Denis Pinto e o insaciável Roger tal como o Vitinha fez o 6º golo muito bem lançado pelo Gonzales numa demonstração de capacidade fotogolística que de facto esse menino tem Ora eu não concordo integralmente com as palavras que disse o António embora concorde que no Sporting Clube Braga existe mais estado do clube e portanto eu acho que cada vez deve existir mais clube e cada vez menos estado e portanto todos nós sócios devemos fazer e participar e participar ativamente para que de facto haja mais clube haja cada vez mais clube reforçando-se também a SAD porque o negócio faz parte do futebol hoje em dia e que todas as situações que há à volta das SAD se verificam e todas as acusações e todas as investigações que existem que o Duarte e o Cantónio vão até ao fundo que mostrem tudo aquilo que há para mostrar e que clarifiquem perante todos se há de facto negócios que são mal conduzidos se há dinheiros que são mal utilizados se há fuga ao fisco e se há branqueamentos de capitais isso está nas mãos da justiça e espero que a justiça leve até ao fim estas investigações se há se há de facto fraudes fiscais ou se são entendimentos diferentes relativamente a movimentos contabilísticos eu recordo por exemplo que o Braga o Sporting Clube do Braga já ganhou cerca de um milhão e meio de euros em contenciosos com o fisco isto não quer dizer que isto quer dizer que por vezes pode não ser uma fraude fiscal mas um entendimento diferente daquilo que é alguns movimentos contabilísticos que existem mas aquilo mas eu faço votos de facto para que de uma vez por todas todas estas situações sejam esmiuçadas analisadas aprofundadas esclarecidas para que a suspeição que de facto e é isto totalmente de acordo com o António Eduardo que cai sobre as estadas e sobre o futebol português possam ser esclarecidas na sua esmagadora maioria para que possamos olhar para a realidade do futebol de uma maneira diferente punindo quem tem quem tem se houver punições que tenham de ser feitas e elevando quem de facto não tem não tem não tem tem punido relativamente ao projeto desportivo eu concordo com o Ricardo com o Ricardo Anselmo quando diz que o Sporting do Braga para mim o que está agora o que está agora a procurar fazer é de facto implementar aquilo que era o projeto desportivo que tinha subjacente a cidade desportiva e portanto o trabalho na academia porque falava-se muito falava-se muito falava-se muito mas efetivamente passos concretos dados concretos intervenções concretas opções objetivas como aquelas que foram tomadas refletem um projeto desportivo em um sentido agora o que é preciso é que este projeto desportivo seja coerente que seja bem explicado que as pessoas o sintam que o sintam como o seu e que não sejam só palavras palavras que ficam pela tona pela espuma daquilo que acontece mas não que vão ao fundo que de facto nós consigamos construir uma equipa competitiva com base em joias da nossa formação como dizia como dizia o Duarte juntando-lhe e eu aqui sou muito realista juntando-lhe outros jogadores de grande qualidade a essas joias a esses jogadores que vêm da população conseguimos uma equipa sólida consolidada com história uma equipa com identidade e portanto que consigamos fazer do Sporting Club Dragon Club que seja venha a ser no futuro que venha a ser no futuro esclarecidas todas estas coisas que de facto construindo causa um incómodo que nos causa uma preocupação que nos criam constrangimentos que tudo seja esclarecido que tudo fica limpo clarinho límpido para que de facto esta ideia este ideal que existe no Sporting Club do Braga desde a sua fundação há mais de 100 anos há muito mais há mais de 100 anos possa ter um reflexo e aí concordo também com o António Duarte na sociedade na cidade de Braga para que o clube e a cidade se interpenetrem cada vez mais procurando fórmulas para que esse entendimento se ajuste e faça crescer o nosso clube em termos de massa adepta em termos de de do estádio e portanto que de facto consigamos caminhar com passos serenos de paixão e de sentimento de paixão e de sentimento de sentimento e esportivamente com qualidade para passarmos daquela que é a nossa ilha no campeonato que é o futebol português relativamente muito bem fazendo uma análise do ano 2021 acho que o Eduardo já fez nós tivemos muitíssimo bem em praticamente todas as modalidades é com muito orgulho muito orgulho muito orgulho que eu vejo a natação e o atletismo a fazerem o que fizerem o que fizeram o futebol de sal o futebol de praia o futebol masculino o futebol feminino a ganharem uma taça as duas taças de Portugal e a nossa equipa a ir à final também da taça da liga portanto eu acho que foi um ano muito positivo para o clube e assim o consigamos repetir este ano a outro nível uma vez que as taças já não são possíveis mas que ainda vinhámos a conseguir uma vinhámos a conseguir desculpa eu te interromper desculpa eu te interromper desculpa eu te interromper oh José desculpa eu te interromper nem sempre são possíveis claro uma evidente nem sempre são possíveis não é isto está não são possíveis mas nem sempre são possíveis entendemos isto perfeitamente exatamente e virar e citar novos caminhos é essa a grande discussão nossa é essa nós sabemos que não vamos ganhar sempre era o que faltava também não é temos é que estar sempre na luta para ganhar e temos que estar com os argumentos para ganhar exatamente e aqui vem e aqui vem fundamentalmente e aqui vem de facto o próprio relativamente a estas notícias ainda são notícias são títulos de jornais da possível saída do Raul Silva que já era esperada aqui há uns tempos atrás do Chiquinho e do Piazão eu queria deixar isto ainda preferia deixar assentar a poeira ver o que é que vai acontecer o que é que vai entrar o que é que vai sair o que é que vai o que é que eu penso que o Duarte está a tentar dizer eu deixei de ouvir não, não, não pode perseguir pode perseguir então me ouvi nada, nada podes continuar posso continuar eu tenho aqui alguns problemas aqui relativamente àquilo que vai acontecer agora em janeiro espero 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 pelos resultados que a área acente que se veja efetivamente se vai haver saídas se vai haver entradas e de como é que efetivamente o projeto da integração dos jovens na equipa principal se vai se vai verificar não acredito muito que haja em termos de entrada para a equipa eu saliento que continuamos com mais jovens à espera para entrar eu lembro-me por exemplo que se ir o Raul Silva nós temos um Guilherme que fez já dois ou três jogos pela equipa e que esteve muito bem e portanto é com esta equipa é com estes jogadores é com estes jovens nós vamos daqui até ao fim e ainda vamos ter muitas alegrias esta época Muito bem para terminarmos esta nossa conversa vamos olhar desde já para aquilo que é o próximo compromisso oficial do Sporting com o Braga no próximo domingo a recepção Alfa-Malicão perspectivas para esta partida António Eduardo Olha Ricardo tem que ser nesta linha de seguimento ou seja tem que jogar as melhores condições de facto deste princípio deste conceito e portanto este trabalho desenvolvido este jogar à largura aproveitar a profundidade com movimentos interiores é trabalho isto é tudo trabalho portanto tem tudo trabalho efetuado e de facto temos que esperar muito trabalho portanto é dentro dos princípios e se colocarmos isto com a tal ambição com a tal mensagem que todos nós desejamos que são mensagens de simplicidade mas de uma grande ambição porque temos essa qualidade essa competência o jogo com o Fomalicão a 17ª jornada vai nos trazer mais um grande jogo mais uma grande vitória porque somos melhores somos mais competentes e se fizermos isto tudo com a tal ambição com a tal mensagem que todos desejamos de dar corpo a um projeto que tem que começar a existir nós vamos fazer uma força importantíssima para o português porque temos todas as condições para lá chegar e para ser a tal ilha do quarto lugar que não nos podemos aceitar nem confrontar com este espaço que nós ultimamente temos desenvolvido e passado José última jornada da primeira volta do campeonato expectativas para o jogo de domingo eu não falo só da última jornada contrariando um bocado o gosto do António Duarte eu vou falar nas quatro próximas jornadas muito rapidamente o Sporting Club Braga tem quatro jogos para o campeonato em janeiro a altura em que vamos ter o ramadão vai impedir o Musrat de estar nas suas melhores condições e portanto é outra gestão que vai ter que ser feita pelo Carlos Carvalhau mas vamos ter quatro jogos importantíssimos três em casa com o Famalicão com o Marítimo e com o Moreirense intercalado com uma ida a Alvalade ora eu o jogo com o Famalicão também é um jogo vencer ou vencer e porque eu quero acho que temos condições para vencer de facto a equipa do Famalicão tal como estamos a jogar e se levarmos para o sim sim deixe-me interrompê-lo porque creio que os próximos dois jogos até pelo que se tem visto desta introdução cada vez maior do número de jovens na equipa principal os próximos dois jogos coroados com duas vitórias seriam uma excelente uma excelente resposta pois por isso é que eu falei nisso como é que ia dizer Ricardo oportuníssimo oportuníssimo é uma deslocação Alvalade não é? exatamente o crescimento tentado para encarar a medida de Alvalade isso é consolidar o tal projeto que todos vão mencionar e desejamos deixem-me falar Ricardo fabuloso fabuloso a tua intervenção fabuloso vamos deixar fala fala Zé deixa deixem-me falar deixem-me falar pois isso é efetivamente nós temos o Famalicão e temos o Marítimo e temos que conseguir seis pontos para sair da ilha isto quer dizer que vencendo o Famalicão e o Marítimo vamos Alvalade com outro ânimo e outra força e seria muito bom ganhar ao Sporting Portugal em Alvalade para depois voltarmos a casa ao Moreirense numa luta que até ao fim do ano vai ser uma luta para sair da ilha porque se vamos lutar pelo quarto lugar não me chega eu quero lutar pelo terceiro e portanto vamos tentar sair da ilha ganhando muito bem Zé muito bem Zé vamos ao projeto são os desejos vamos são os desejos que eu tenho de facto de que a equipa se reencontre com aquela motivação que se notou já em Oroca e que eu posso e que eu posso ver vir a ser concretizado quando também voltarem o Galeno o Castro o Ricardo e portanto esses jogadores que de facto de um nível muito muito alto juntamente com os nossos jogos podermos remar ou sair ou sair ou sair ou sair de barco ou motor do quarto lugar que é da nossa ilha portanto vamos sair da ilha até o final do campeonato vamos lutar por isso muito obrigado foi-te brilhante com essa da ilha Pablo muito obrigado José Machado obrigado António Duarte por uma vez mais ter marcado presença com as vossas sábias intervenções nesta tertúlia bracarense nota de agenda próximo domingo dia 9 de janeiro de 2022 a partir das 18 horas já sabe Sporting de Braga Famalicão jogo a contar para a 17ª jornada da 1ª Liga uma partida que poderá naturalmente acompanhar com relatos aqui na sua antenarinha o programa de hoje fica por aqui a espécie dos meus convidados e também de si caro ouvinte que nos acompanha nós voltamos a marcar encontro na próxima terça-feira da próxima semana para analisarmos este jogo com Famalicão e outros assuntos da atualidade do nosso clube até lá fique bem fique com a antena este programa teve o patrocínio de Restaurante Pedrinhas no local apresível com atendimento onde a simpatia impera oferece-lhe várias propostas culinárias com especial destaque para os pratos de paixos e mariscos que pautam pela qualidade e pela frescura Restaurante Pedrinhas o sabor do mar à sua mesa faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253-982-211 Restaurante Pedrinhas esperamos por si no lugar das Pedrinhas a púlia Trialarmes Sistemas de segurança desde 1995 Dispomos de soluções completas que cobrem as suas necessidades de segurança Temos ao seu dispor as novas soluções portáteis e fixas de medição de temperatura corporal Saiba mais em trialarmes.pt Trialarmes 24 horas ao seu serviço Ligue já para 707-200-027 Disponibilidade imediata Tertúlia Bracarense Um programa 100% Braga A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antenaminho A atualidade do clube em debate no jogo das palavras com um painel 100% Bracarense António Duarte Artur Correia e José Bastos Machado Tertúlia Bracarense